Dennis Stewart nasceu com os intestinos para fora do corpo. Ruben, pode segurar o tubo de oxigênio? Segura. Perto do rosto. Por um minuto, obrigada. Ele irá direto para a cirurgia e os médicos tentarão reparar esse grave defeito congênito. Tiara, você foi ótima. Quase lá, tá? Mais cinco minutos. Acho que o pediatra vai trazer seu bebê daqui a alguns minutos. Após o parto, o bebê de Tiara passará por um procedimento arriscado, uma cirurgia abdominal. É uma parte de mim. Olha ele aí. Está vendo, querida? Está vendo, mãe? Viu? Ele é lindo. Eu estou muito feliz. Os pediatras não podem deixar os órgãos de Caden expostos por muito tempo. Eles podem ressecar ou infeccionar. Tá, não faça nada até eu mandar. Por favor, deixe-me secar aqui. Ótimo, muito bem. Muito obrigada. De nada. A equipe de cirurgia pediátrica vai tentar colocar a bexiga de volta dentro do abdômen do bebê. Se conseguirem fazer tudo de uma vez, farão. Se acharem que não é possível, farão em etapas. Isso pode significar cirurgias múltiplas. Irrigação, por favor. Segure isso um minuto. A extremidade está muito grande. Vou precisar de um silo. Muito bem, pessoal. Os intestinos de Caden estão inchados demais para caber na cavidade abdominal. Os médicos envolvem os órgãos expostos num saco plástico. Certo, acabamos. Quando o inchaço diminuir, os médicos tentarão colocar tudo para dentro do abdômen. Tem que deixar isso aqui, em cima da orelha. Não vou colocar isso, mas... Muito bom. Isso mesmo. Craig Paradise se prepara para seu grande momento. É assim mesmo. Balance um pouco isso. Pode vestir. Convidei o Craig para me ajudar no parto do bebê, porque eu achei que ele seria capaz. Esse é para essa mão, esse é para a outra. Então, pegue por aqui e coloque na mão esquerda. Alguns pais desmaiam na sala, mas ele parecia bem estável e tranquilo com tudo o que estava acontecendo. Não é o máximo! Quando tiver uma contração, pode fazer força. Oi, bonitão. Que médico bonito! Pronta? Sim. Respire bem fundo, como se fosse dar um mergulho, e faça bastante força, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Respire fundo e vamos de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Descanse. Muito bem. Está aqui. Agora quero que você coloque as mãos assim. Está pronta? Respire bem fundo e faça muita força. Queixo no peito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E força, força, força. Abaixa. Olha o ombro agora para cima. Olha o outro ombro para baixo outra vez. Olha o seu filho! Você coloca o grampo e corta o cordão. Com a ajuda da doutora Mitzi, Craig faz o parto de seu filho, Reese's Summit. Aqui está ele. Tá, papai, bem aqui no meio. Um pouco mais. Ótimo. Você se sente bem quando sabe que ajudou a dar tanta alegria para alguém. Olha só. O parto da Shannon foi ótimo. Ele é maravilhoso. Quando um casal tem um filho, cria-se um elo que jamais será quebrado. Até o dia em que morrerem, aquele será o filho deles. Olha só, mamãe. Traz uma sensação de plenitude à família. Muito bem. Obrigada. Olá. employa-me, pai. Obrigada. Proabilir-me. Obrigada. Obrigada. O que é isso?